O Banco Central admitiu que a inflação deste ano deve passar de 10% pela primeira vez em seis anos. E essa alta dos preços corrói a renda da população, que tem colocado cada vez menos produtos no carrinho do supermercado. Olha, analisa, bom, precisar, precisa, mas melhor deixar a compra para outro dia. Nós estamos numa situação tão difícil que tem que procurar promoções. Para fazer compra é só com o celular na mão, calculando o que vai poder levar, o que não vai. Também, olha o preço do arroz, o quilo do feijão e o leite das crianças, então. Carne, óleo, açúcar, está tudo muito caro, né? Não é só na sua casa que está difícil de fechar a conta. O Banco Central, responsável pelo controle da inflação no país, admitiu oficialmente que este ano o índice deve fechar acima dos 10%. Há seis anos o Brasil não tinha uma inflação tão alta. É por isso que quando você vai ao mercado hoje, ou gasta bem mais para levar o de sempre, ou simplesmente compra menos. Bem menos. Comparamos os preços de itens da cesta básica em São Paulo no início do ano e agora. Por exemplo, o açúcar foi de R$ 2,80 para R$ 4,06. A carne, de R$ 39,96 o quilo, para R$ 43,92 no final do ano. Pelo menos o arroz ficou mais barato. O Banco Central vem elevando a taxa básica de juros para tentar conter a inflação. Qualquer banqueiro central, nesse processo de enfrentamento à inflação, pode cometer dois tipos de erro. Um é subir os juros demais e chegar a uma conclusão exposta de que poderia ter feito a convergência da inflação de forma mais suave. E a outra, o outro tipo de erro é subir de menos e aí ter que enfrentar uma desancoragem muito mais persistente e definitiva. E nesse caso, os exemplos brasileiros mostram que você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Para esse professor de economia da Universidade de São Paulo, subir os juros não resolve. Pelo contrário. O consumo caiu muito no Brasil. Então, usar a medida de aumento da Selic é completamente errada, porque vai fazer com que esse pouco consumo que existe vai cair ainda mais. Ele lembra que dólar, combustíveis e tarifa elétrica nas alturas é que provocaram o efeito em cascata da inflação. Logo, a melhor solução seria usar as reservas internacionais para ofertar dólar no mercado de câmbio e assim baratear a cotação, reduzir o custo de distribuição dos combustíveis que impacta o preço na bomba e ter feito o racionamento de energia há dois anos para não ter que usar as termoelétricas como no nível atual. Tá, ok. Mas o que os brasileiros podem então esperar para 2022? Será um ano muito difícil. É fundamental que o emprego volte. É isso que tinha que ser feito. Um grande programa de investimentos em obras de infraestrutura. Isso ia gerar os empregos que precisamos.